Início do encontro. Lula, a posicionar como livro. Pressão do Porto. Porto é contra-ataque, cumprido. Pode ser o remato. E o gola. 3-0. 3 minutos na primeira parte. O Porto a inaugurar o marcador. Aproveita muito bem o Porto. Mais uma vez em contra-ataque. E a segunda bola que o Valdexerde na zona de meio tempo. Arturo a inaugurar o marcador no Estádio da Luz. Para o Futebol Clube do Porto, aos 3 minutos. Velocidade de Arturo a fazer sentir. Vamos ver. A partir. Fletindo bem. O Arturo é efetivamente um jogador talhado para este tipo de jogo. Portanto, é um jogador ótimo a fazer contra-ataque. E cá está o remato. O Perdoma ainda tenta reduzir o ângulo. A bola ainda sofre um desvio na defesa do Benfica. Cá está no Bermúdez. Mas, de qualquer forma, é um remato indefensável. Uma grande jogada do Arturo. 11-0 no marcador a vencer o Futebol Clube do Porto. Arturo a inaugurar o marcador no Estádio da Luz na segunda mão da Supertaça, no 26, aos 3 minutos da primeira parte. É frio, mas um bom golo, o jeito lá. É verdade, é um bom golo. Mas, nestas coisas do futebol, não há frios nem quentes. As equipas têm que estar preparadas para entrar imediatamente em jogo. E, como se vê mais uma vez, o meio-campo do Benfica comete um erro. Um grande contra-ataque. Isto é como se deve fazer um contra-ataque. Grande mérito do Arturo e depois da desmarcação rapidíssima do Edmilson. 42 minutos. Porto a fazer o 2-0 no Estádio da Luz. Um grande momento de bom em termos de contra-ataque. Exato. Dois excelentes executantes. Com Arturo nos dois golos do futebol clube do Porto. O primeiro marcou. No segundo trabalhou e assistiu. Excelente recepção de Edmilson e depois remate com segurança. Aqui tem atenção por parte dos jogadores do meio-campo do Benfica que deixam que o Edmilson percorra praticamente o campo todo e, portanto, apareça isolado por par. Aqui está a magnífica assistência por parte do Arturo. E o Arturo a ser um jogador decisivo neste jogo. Uma vez mais, o excelente lance de contra-ataque que dá o segundo golo ao campeão nacional. 2-0. 44 minutos nesta primeira parte. Vantagem do futebol clube do Porto. Pode-te dizer, José Eduardo, dois remates, dois golos. Sim, podemos definir o jogo do Porto em termos de atacantes. E que, com o qual, a defesa do Benfica não se tem dado nada, nada, nada bom. Zãovich. Exceção. E o 13. Entrou completamente à vontade de Jorge Costa naquele corredor central sem marcação. Defesa do Benfica completamente presa na raba. E repete-se a história da primeira parte. Os jogadores do Benfica estão a dormir e os jogadores do Porto, muitíssimo bem, carregados de ambição, com o estatuto de grande jogador, que provam aqui dentro do campo, aproveitam muito bem esta ineficácia por parte do Benfica. Repare como o Jorge Costa joga completamente sozinho. Comparcação, desmarca-se, destaca-se. Muito bem, profissionais de alto gabarito, que estão com o Porto, a fazerem jus aos 3-0. Já aos 2 minutos, ainda não 2 minutos, de experimento da segunda parte. E aqui o defeito, desta vez, a título individual é por parte do Hélder, que fica a ver a desmarcação. Repare. O Jorge Costa está em primeiro lugar e o Hélder não se adicita. Portanto, um golo por parte do Porto, perfeitamente merecido, devido à ação do Jorge Costa. Atenção de Conceição. Está para jogar. Um grande golo. Um grande golo. Um grande golo. Um golo do grande catarro. Grande golo por parte do Hélder. Sem qualquer hipótese que seja para o outro jogo. O golo da noite. 4-0 para o futebol clube do Porto. Dois minutos. Grande entrada por parte do Hélder. E este é o Porto que nós gostamos. O jogador a pôrem realmente as presenças aliás por todas aqui dentro do campo. Um remate com o pé esquerdo. Para o golo da noite. Ainda uma vez mais. Nada a perder. E o Leif. O Benfica continua a assistir. A dar muito bem o apoio de São Paulo. A quando a gente é um bom dia. A gente é um bom dia. E o Leif. O Benfica Premier. E o time que mostrará. E é o quinto golo. A corbana da Poclo do Porto. E é plantado por... Virhodis. E são todos os primeiros aqui, Gabriel. O Poclo do Porto. A tendência era para o Porto marcar. E há todos os seus. É um grande mérito por parte da equipe do Porto. Uma garrota histórica durante o time de São Paulo e o grande vitério, uma trombosa vitória de São Paulo e o senhor, que merecibamente, só que isso é fantástico, e mais que isso, demaga completamente o seu grande vitério. O parque para a época, para agora, digamos, denotando a grande capacidade de liderança, que se adivinhava, mas a mostrá-la dentro das quatro linhas. Sim, mas naquelas duas imagens nós não temos possibilidades de ver se Drogic estaria ou não em posição regular. Há um jogador do lado cá que talvez tenha colocado em jogo no momento. Eu penso que o Bruno Cair está a colocar em jogo. Sim, agora, agora, aqui está. Aqui está e está mesmo a colocá-lo em jogo. Sim, está. Muito bem. Golo perfeitamente regular. Perfeita do Poco Porto, quinto aos 39 minutos da segunda parte.